Olá para você que acompanha o Digitalks, aqui ao meu lado eu vou ter a honra de conversar com Sérgio Esteves, CMO da Loft, uma unicórnio PropTech brasileira. Sérgio, bem-vindo ao Digitalks. Obrigado, obrigado. Vai ser bem legal, já vi que ele vai adiantar bastante assuntos sobre tecnologia e também sobre formar times, que é o que você vai discutir aqui. Exatamente, exatamente isso que a gente vai falar dos desafios que toda startup tem em formar times excepcionais. A gente está falando de uma startup brasileira que atingiu esse status de unicórnio no mercado imobiliário e essa apresentação que você vai ter, vocês falaram que querem construir um Dream Team, querem formar uma equipe para ajudar a crescer ainda mais. O que seria esse perfil de grande time e como montá-lo? Ótimo, o perfil tem que ser um time diverso, você não pode ter um time todo mundo remando para um lado só, quer dizer, o pessoal tem que estar todo mundo remando para um lado só, mas tem que ter opiniões, às vezes, ainda mais por startups. Normalmente você tem a direção, você tem a sua estrela guia, você não tem exatamente qual é o caminho que você vai pegar no detalhe, até porque se é uma startup você está começando a fazer isso. Então você precisa ter pessoas que olhem de maneiras diferentes os problemas e aí possam discutir entre si e achar o melhor caminho. Acho que tem que ter um misto também, que é muito importante, que é uma das coisas que eu vou falar mais tarde, cara, que é um misto entre a parte técnica, né? A pessoa tecnicamente tem que saber o que faz, mas também, cara, tem que estar conectada com a cultura da empresa, sabe? Não adianta achar que você pode botar só a galera, todo mundo 100% técnico olhando, se não tiver alinhado com a maneira que a empresa acha que tem que fazer as coisas. E a pessoa, obviamente, tem que se identificar com isso, né? Você não vai querer trabalhar num lugar, você não vai trabalhar no Digitox, se, sei lá, não tivesse alinhado com o que você acredita, etc. Então, acho que esse mix, sabe, de capacidade técnica e conectar com a cultura da empresa é algo super importante. Então você vê que, realmente, a gente fala de inovação, né? Inovar é você fazer diferente, fugir da bolha. Então, quando você tem um time diverso, você vai ter outras opiniões. Perfeitamente. E aberto a errar também, sabe, cara? Porque quando você tem... Futuro de teste, né? Exatamente. Dentro de uma startup, cara, você tem o direcional, você tem que ser aberto, você tem que ser capaz de poder testar coisas diferentes E você tem que ser... Não pode ser punido porque alguma coisa deu errado. Pelo contrário, você descobriu que aquele caminho não é o caminho que você deve ir, né? Você tem que ir para um outro, né? E aí rolam as pivotadas, né? Das startups. E essa questão que você citou de, ah, você tem que ter essa sensação de pertencimento é muito comum das novas gerações, né? Que estão chegando aí no mercado. Perfeitamente. Eu acho que startup, muitos talentos novos estão indo para esse caminho. Então, buscar a empresa ser um bom local para eles. Perfeito. Porque tem que encaixar com a personalidade da pessoa, né? Perfeito. Maravilhoso. E assim, Sérgio, eu vi que você entrou na Loft há pouco tempo até. Isso, um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. A empresa que já tem um grande mercado e tudo mais, mas teve uma mudança recentemente, né? De proposta. E qual, então, foi o seu desafio? Como é que era o momento atual quando você entrou e falaram, Sérgio, queremos que essa aqui seja a sua meta, o seu desafio e vamos lá. Na linha do direcional, né? O direcional que eu recebi quando eu entrei na Loft foi... A Loft é um conjunto de quatro empresas diferentes. Três delas tinham sido compradas pela Loft. E a gente estava começando o processo de unificação, de processos e tudo. E a missão que foi me dada é, Sérgio, ver o que você consegue fazer para... A gente acredita que é esse o caminho. E como é que você pode ajudar nessa unificação. Então, esse foi o primeiro... Mas é o direcional, né? Quando eu entrei, e aí mais conversando com o time e tudo, eu trabalho com marketing há bastante tempo. E eu percebi que a gente, que faltava... Você perguntava para as pessoas, assim, para quem é o cliente da Loft, não tinha uma clareza absurda dentro do time de marketing. Isso no marketing é terrível, né? Pois é, imagina isso, né, cara? Mas, não sei, eu estou só falando o que aconteceu, né, cara? Mas, para mim, o importante era, cara, a gente precisa definir claramente esse posicionamento de marketing. Eu acho que a coisa mais... Uma das coisas mais importantes que a gente entregou de lá para cá é esse novo posicionamento. Então, a Loft acabou de lançar, cara, lançou agora, no dia 15, a unificação das marcas em uma marca só. Então, antes eram quatro marcas diferentes, agora é uma marca só e essa marca provê todos os serviços para as imobiliárias parceiras, né? A Loft já chegou a ter uma operação de compra, reforma e venda de apartamento. E com essas mudanças, né? E a gente sabia que o nosso direcional era acessibilidade à imobiliária, não importava se era acessibilidade a imóveis, né? Não importava se era compra, se era aluguel e tudo. Essa era o direcional da Loft desde o começo. A gente está meio que entregando a mesma coisa agora, só que 100% através das imobiliárias. Então, a Loft se transformou em uma empresa de tecnologia, dados e soluções financeiras para imobiliárias. Isso é um grande exemplo de que você não pode ficar preso a convicções antigas, né? Pois é, mas você entende como é que é a importância o negócio do direcional inicial, né? O direcional era acesso à moradia. Se o direcional é acesso à moradia, você tem várias maneiras que você pode chegar naquele lado. O que a gente achou que fazia mais sentido para a gente, dado que é uma empresa de tecnologia, foi empoderar as imobiliárias a fazer isso independente do tamanho. Então, você vai pegar uma imobiliária pequena, de uma cidade pequena, e ela vai poder ter acesso a diversas ferramentas de tecnologia, até ferramentas de inteligência artificial, para ele pegar e poder crescer, poder vender mais. E você está citando muitas vezes que a Loft hoje é uma empresa de tecnologia. É isso aí. Com certeza, uma das tecnologias mais impactantes do momento, que viraram popular, ficou popular, é a inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando com a AI? Eu sei que é um assunto já que você gosta de discutir. Adoro, cara. Como é que está a inteligência artificial hoje na Loft e você também está colocando os seus projetos? Deixa eu te falar, eu tenho uma história engraçada, que eu comecei na área de tecnologia. Eu fui diretor de tecnologia do Universo Online, lá na época, do começo da internet do Brasil. Então, estamos falando de 1995, 1996. E o que eu vejo agora com a inteligência artificial, é muito parecido com o que eu vi lá atrás, no começo da internet comercial no Brasil. Muito parecido. As coisas, os movimentos, etc. Por isso que eu acho, acredito que a inteligência artificial não é algo efêmero. Acho que realmente é uma coisa que está mudando a tecnologia no geral. E por isso, eu tenho dedicado o tempo meu, do meu time, influenciando a companhia como um todo. Como é que a gente vê isso de uma maneira mais estratégica? A gente, e é curioso, porque a tecnologia para se fazer a inteligência artificial existe há muito tempo, e agora virou pop por conta de chat IPT, generativa, etc. Mas a parte de inteligência artificial preditiva, a gente já trabalha há muito tempo. Como a Lott começou com compra, reforma e vende, como é que eu sabia qual era o preço ideal para se pagar para um apartamento? Eu tinha que ter uma inteligência lá para definir, para entender qual era o preço ideal de compra daquele apartamento. A gente criou essa inteligência artificial preditiva para precificação. E o bacana é que na hora que a gente fez a nossa pivotada para atender as imobiliárias, a gente disponibilizou isso para as imobiliárias. Então, você que é uma pequena imobiliária, não importa onde, você pode ter uma tecnologia que te ajuda a precificar melhor o imóvel que você vai vender. Esse é um exemplo. Outro exemplo é... É um grande exemplo. É bem legal, né, cara? Porque é uma coisa que começou lá atrás, né? E é por isso que é legal quando você tem um norte, claro, como acesso à moradia, as coisas vão se encaixando. Você pode ter um desvio por um lado, um desvio por outro, mas as coisas vão se encaixando. E outro exemplo que é bem bacana para a gente, a gente tem um serviço super forte de fiança aluguel, né? Então, quando você vai alugar, você tem uma casa que você quer alugar, você normalmente pede algum tipo de fiador, né? Esse fiador comumente é... Ah, o tio ou o cunhado ou não sei o que lá, mas só que as pessoas estão cada vez menos querendo ficar incomodando os membros da família para... Então, existe a figura da fiança profissional. A Loft hoje tem a maior carteira de gestão de fiança no Brasil, mais de 300 mil imóveis sob gestão de fiança. E a gente criou uma inteligência de crédito para isso, que você vai na imobiliária, você fala, ah, eu quero alugar esse imóvel, quero uma fiança profissional, essa fiança aluguel. Cara, em menos de um minuto, a gente aprova ou não. A gente checa a situação de crédito da pessoa, também é uma inteligência artificial preditiva. Para ter essa agilidade e também clareza nos dados, tem que ter o uso da tecnologia. Tem que ter e você precisa ter um histórico de dados muito importante. Como a Loft, através de uma das empresas que ela adquiriu, que era de pago, ela tinha oito anos de dados sobre isso. A gente juntou isso com dados públicos, etc. Porque para ter inteligência artificial, você precisa ter uma massa de dados importante. É porque ela não cria, ela vai consumindo o que já foi feito e vai gerenciando. Perfeitamente. Aí, esses dois exemplos que eu te dei, é do lado do preditivo. Na hora que você vai pensar na generativa, que é o que todo mundo fala, o chat IPT, o nosso CRM, que é o sistema que o dono da imobiliária usa para cadastrar os imóveis, ele tem uma ferramenta que a gente chamou de PLIM. Que é, você está lá com o imóvel, está lá descrito, tudo bonitinho, você aperta um botão, ele gera uma descrição para você do imóvel, baseado nas informações que você colocou, número de quartos, cidade, etc. O corretor olha aquilo, ele olha aquilo, e ele não entra naquela ansiedade, pô, será que o que eu estou escrevendo vai ser legal ou não? A gente embarcou essa tecnologia lá dentro, essa inteligência lá dentro. Ele olha, obviamente, como toda inteligência artificial, generativa, você tem que ler o que está escrito, você tem que olhar, etc, 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 para não ter nenhuma... Só um cheque, né? Mas a gente não tem tido nenhum feedback negativo nesse sentido, cara, o negócio está indo bem, super bacana, e para o corretor é uma ferramenta para ele, também para ajudar ele a vender mais, porque uma boa descrição também ajuda a destacar o anúncio, etc. Isso em vários setores. Não, ele acaba usando, inclusive, essa descrição no vídeo que ele publica no YouTube, ele coloca a descrição que estava lá, porque a descrição ficou ótima. Então, assim, cara, como é que a gente dá ferramenta para as imobiliárias venderem mais? Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é isso, é uma ferramenta. É isso, né? Ah, vai substituir... Não, não vai substituir. O ser humano que vai utilizar a tecnologia não pode se substituir, como a Marta Gabriel, nossa pensadora, falando de talks. É isso, né? Utilizar como ferramenta para potencializar. Perfeitamente. E falando agora sobre o futuro, o mercado imobiliário, Sérgio, eu vejo que você é bem estudioso desse ano de tecnologia. O que você vê de mais inovação? Tem outra tecnologia surgindo por aí que deve mudar o mercado? Cara, a gente tem muita coisa, por exemplo, quando você pensa em busca de imóveis, hoje a busca ainda é feita de uma maneira... É quase um paralelo ao antigo mainframe. Você entra numa telinha, você digita uma coisa, você fala, eu quero com tantos quartos... É quase como se eu tivesse voltado na década de 30, sei lá, alguma coisa assim. E quando eu vejo de futuro, eu acho que a questão da busca semântica, busca baseada em descrição, é uma coisa meio fácil de imaginar. Ah, eu quero apartamentos que tenham pôr do sol bonito. E aí, se tiver uma foto de pôr do sol dentro das fotos do imóvel, esse apartamento vai poder aparecer. Ah, eu quero apartamentos com garagem coberta. Não é necessariamente uma descrição padrão que a pessoa coloca. Aí, se tiver alguma foto da garagem, a garagem for coberta, aparece. Então, acho que essa parte da busca feita em linguagem natural, e não só aquela coisa quadrada, qual é o bairro, qual é a cidade que você quer, tudo, isso é uma coisa que eu vejo como um tremendo potencial. Eu acho que na parte financeira vai continuar melhorando, né, cara? Vai continuar aumentando também, né? Isso é legal se você buscar algo personalizado ali mesmo, né? Busca semântica é o nome bonito. Busca semântica. Exatamente. Porque você faz a busca não só no texto, né, da descrição, que é o padrão, mas você faz a busca no conteúdo das imagens. Então, que imagens tem? A gente até brincou uma vez, ah, queriam fazer uma busca de apartamentos com banheiros azuis. Não que alguém vai procurar apartamentos, não sei, né? Pode ser. Pode saber, né? Pode ser. E aí, a gente aparece lá, apartamentos só com banheiros azuis. Então, acho que dá até... Não sei, eu acho que a gente vai aprender muito com isso, cara. Com certeza. Porque com esse tipo de busca em linguagem natural também nos ajuda a descobrir o que as pessoas estão buscando. Eu fiz a brincadeira do banheiros azuis, mas podem ter coisas que as pessoas vão começar a procurar a linguagem natural que a gente percebeu. Olha só, as pessoas estão procurando casas. E tudo isso é dado, né? Aí a gente pega e transforma isso em alguma coisa mais estruturada se for preciso, né, cara? Mas eu acho que são insights bacanas que aparecem pra gente. Sérgio, maravilhoso conversar com você. Eu fiquei animado aqui com o futuro do setor imobiliário. Muita coisa bacana. E pra fechar a nossa conversa, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, né, um ponto, assim, de inspiração pra você. Agora falando do Sérgio mesmo, Sérgio Esteves, pessoa física, pra você compartilhar com o nosso público. Pode ser uma pessoa, pode ser um livro, uma música, um filme. O que você utiliza ali pra te inspirar? Eu vou falar, cara, duas coisas que eu gosto demais, assim, cara. Ele tem um pouco de inspiração, sim. É complexo explicar por aqui, mas tem um pouco de inspiração, mas também tem essa visão de olhar coisas diversas, né? Eu sou um árvido colecionador de quadrinhos, revistas em quadrinhos, né? Tem mais de 3 mil revistas em quadrinhos na minha coleção. É um colecionador mesmo. Então, assim, adoro, adoro, desde pequeno, adoro ler história em quadrinhos. E pra mim é legal, porque o que eu mais gosto dos quadrinhos são os estilos de arte diferentes dos artistas. Obviamente, a história é importante, mas acho que essa questão da arte também é o que me chamou a atenção, né? E aí, se ele é um quadrinho de 1960, você vê a visão de mundo naquela época, você vê um... É muito... Eu sou apaixonado, eu gosto muito. Outra coisa que eu uso demais pra saber o que está acontecendo no mundo, sou um ávido defensor e ouvinte de podcasts, cara. Pra mim, em podcasts, eu sou maravilhado, assim. Acho que é um meio sensacional. Substituir o rádio no meu carro. Perfeito. Beleza? Maravilhoso, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Até mais.